Olá, o DPVAT é um seguro pago obrigatoriamente por todos os donos de veículos que garante indenização às vítimas de acidentes de trânsito. Saiba quais os tipos de indenização e como ter acesso a eles. Em agosto deste ano, os brasileiros que usaram um cheque especial pagaram as maiores taxas de juros dos últimos 20 anos. Entenda o cálculo dessa cobrança e o que fazer quando ela é abusiva. Você sabia que o direito de arrependimento garante ao consumidor a possibilidade de desistir de uma compra? Fique atento às regras neste caso. E mais, vamos mostrar o que é importante considerar na hora de contratar um seguro de vida. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. O DPVAT é um seguro pago obrigatoriamente por todos os proprietários de veículos. Como o próprio nome diz, ele cobre danos pessoais causados por veículos terrestres. Na prática, garante indenizações às vítimas de acidentes de trânsito. Foi com essas palavras que a Maria José descreveu um dos dias mais difíceis da vida dela. Foi muito ruim, muito ruim. Medo, pavor aliás, né? Nem medo, pavor. É um dia que eu não quero me lembrar. Eu quero esquecer, eu estou tentando de esquecer. Ao retornar de São Paulo, onde a comerciante foi comprar produtos para revender, o ônibus em que viajava capotou. Várias pessoas ficaram feridas. No corpo, ela ainda carrega as marcas do acidente. Depois do trauma, ela teve que enfrentar um outro problema. Receber o seguro DPVAT. Não é fácil receber o seguro DPVAT. É muita burocracia. Eles falam que é fácil, mas não é. Muita burocracia. Eles pedem muito documento. Eles não explicam qual é verdadeiramente o documento que é necessário. Então você vai e volta, vai e volta e não consegue os documentos que você precisa mesmo. Porque você já está sofrendo com o problema ali. O seguro DPVAT existe desde 1974. Foi criado para indenizar as vítimas envolvidas em acidentes com veículos automotores. Como carros, caminhões e motos. É um seguro por danos pessoais para quem sofreu lesões graves ou até mesmo leves. Como explica este especialista. Essa lei é muito importante porque ela tem um alcance social irrestrito. Ela pega pessoas de qualquer classe social. Então aquelas pessoas que são proprietárias de veículos e que não contratam seguro particular com qualquer empresa, ele é obrigado a pagar esse seguro obrigatório junto com o IPVA, porque senão ele não recebe o documento de rodar. Ao pagar o IPVA, os donos de veículos arcam também com o seguro DPVAT, que é uma taxa obrigatória. Os valores variam entre 105 e 396 reais. Mas tem gente que paga e nem sabe o que é e para que serve. Todo ano, mas não sei por que ele funciona, como que ele funciona. Não. Eu não sei como é que usa. Acho que se tivesse algum acidente, você pode pedir um ressarcimento. E para não ficar dúvida, este especialista em trânsito explica qual é a finalidade do seguro. O seguro DPVAT tem três destinações. 50% do valor que é arrecadado vai para o pagamento de indenização para vítimas de acidente de trânsito, nas três modalidades que nós vimos. Os 45% desse valor vai para o SUS, para custear os acidentados de trânsito. E 5% vai para o DENATRAN, que é para campanhas educativas para prevenção de acidentes de trânsito. Motoristas, passageiros e pedestres vítimas de acidentes têm direito à indenização do DPVAT, não importa de quem foi a responsabilidade. Os valores são pagos pelo governo federal, em caso de morte, invalidez permanente e despesas médicas. Procurar os postos instalados em todo o território nacional de atendimento. Ele pode dar uma procuração para um amigo, para um familiar, caso ele não queira estar ali, revivendo, remoendo talvez uma sequela que tenha sofrido. Então, ele pode buscar diretamente ao sindicato dos corretores seguros, às agências do Correios, não precisa do advogado, bem como de empresas atravessadoras que muitas das vezes cobram valores exorbitantes. No caso de morte ou invalidez permanente, os beneficiários ou as vítimas recebem até R$ 13.500,00. Já o reembolso de despesa médico hospitalar chega até R$ 2.700,00 por acidentado. Para receber a indenização por morte, é preciso apresentar a certidão de óbito da vítima e a prova de que a pessoa que morreu tinha direito ao DPVAT. No caso de invalidez permanente, o acidentado precisa apresentar o laudo do IML que atesta as lesões permanentes, totais ou parciais. Já para ser indenizado das despesas médicas, é necessário apresentar os comprovantes de pagamento e outros custos. Nas três coberturas, é exigido o registro de ocorrência policial. Após o acidente, as vítimas ou os beneficiários têm o prazo de três anos para dar entrada no pedido do seguro. Já no caso de invalidez, quando o acidentado passou por tratamento hospitalar, esse prazo começa a contar a partir do recebimento do laudo médico. Falta mais informação, mesmo porque existem pessoas de má fé que se utilizam dessa falta de informação e cobram do cidadão para poder ingressar no DPVAT. Não existe essa situação. Ele pode entrar no site oficial do DPVAT, lá tem todas as informações para que ele possa se instruir através dos correios ou através das seguradoras que são credenciadas pelo DPVAT, apresentar a documentação e receber o seu bilhete de seguro, receber a sua indenização. Fique atento para evitar qualquer tipo de fraude, o pedido de indenização do seguro DPVAT não deve ser feito por intermediários e precisa ser acompanhado diretamente pelo beneficiário. Basta ligar 0800 022 1204 ou acessar o site www.dpvatsegurodotransito.com.br. Com a ampliação do Simples Nacional, micro e pequenas empresas têm uma carga tributária mais adequada e a simplificação dos procedimentos burocráticos. Novas categorias foram incluídas no sistema, como médicos, advogados e engenheiros. O faturamento anual da empresa não pode ultrapassar 3,6 milhões de reais. A lei incentiva o crédito e a inovação tecnológica, além de proteger e retirar do mercado informal os pequenos empreendedores, que recebem tratamento diferenciado nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Em agosto de 2015, os brasileiros que usaram o cheque especial pagaram as maiores taxas de juros dos últimos 20 anos. A taxa anual registrada chegou a mais de 383%. Entenda agora como esses juros são cobrados e o que fazer quando eles são abusivos. Carlos Clayton é dono de uma oficina em Taguatinga, cidade próxima à Brasília. Como compra e vende peças de automóveis, abriu uma conta em um banco privado e negociou um limite para o cheque especial. Todos os dias, entra e sai dinheiro da conta do empresário. Em uma dessas movimentações, Carlos Clayton percebeu um problema. O banco havia reduzido o limite do cheque especial, sem dar qualquer explicação. Ao conferir o extrato, viu que a conta estava no vermelho. Tinha um limite X, eles retiraram esse limite e me deixaram pela metade. Disseram para mim que era uma questão do sistema. Eles tinham um sistema, o sistema deles faz uma análise de todos os dados das empresas e simplesmente ele resolveu retirar o meu limite. Nessa crise econômica que a gente está vivendo, você tem que trabalhar de uma forma muito contida, muito organizada e muito controlada. Porque qualquer deslize é uma consequência para qualquer empresa que se preze. Os bancos, públicos ou privados, costumam reduzir, aumentar ou mesmo cancelar o limite do cheque especial, sem avisar ao cliente. Eles alegam que seguem normas do Banco Central. Mas este advogado lembra que alterar o valor do cheque especial do cliente é contra o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei federal e muito mais poderosa do que as normas do Banco Central. Em todos os casos, o que falta é o banco comunicar ao consumidor ou pedir autorização do consumidor para que haja essa modificação no contrato. Se você está aumentando, diminuindo ou cancelando o cheque especial de uma pessoa, você está modificando o contrato de conta corrente. Toda modificação contratual de acordo com o Código de Defesa do Consumidor tem que ter a anuência expressa do consumidor. Outra infração que os bancos também cometem é ficar com mais de 35% do salário do cliente para pagar dívidas do cheque especial. Isto é ilegal e até inconstitucional. Não pode o sujeito ser privado do seu salário, que é impenhorável, para pagar apenas uma dívida. Deve ser respeitado, assim como todos os países desenvolvidos fazem, um resto mínimo para que o sujeito tenha subsistência própria da sua família. Nos últimos anos, o STJ se manifestou ao menos quatro vezes de maneira favorável aos clientes em relação aos limites do cheque especial. Em duas situações, os clientes conseguiram indenização por dano moral porque tiveram o limite do cheque especial cancelado, mas não foram avisados pelos bancos. Numa outra causa, o STJ também considerou que cabia a indenização por dano moral porque o cliente teve o salário bloqueado pelo banco para o pagamento das dívidas com o cheque especial. O advogado Walter Moura diz que o cliente que foi prejudicado porque teve o limite do cheque especial alterado ou cancelado, ou mesmo se ficou sem salário porque o banco pegou tudo para pagar a dívida com o cheque especial, deve reunir comprovantes dos prejuízos e ir à justiça pedir indenização por danos materiais e até morais. Ele alerta que essa atitude ilegal dos bancos pode prejudicar e muito a vida financeira de uma pessoa, principalmente se o limite do cheque for aumentado. Você pode estar induzindo que ele faça esse empréstimo, o cheque especial é um empréstimo com o banco, e ele vai pagar um dos juros mais caros sem planejar. Na hipótese do superendividamento passivo, que é quando acontece separação, doença, acidente ou até a perda de um emprego, se o sujeito estiver nesse cheque especial muito elastecido, ele pode ter uma dívida impagável no seu futuro próximo. Eu pretendo, eu pretendo entrar sim na justiça e acredito que todas as pessoas deviam entrar também e cobrar esse tipo de direito, porque é um direito nosso. Eu acho que uma atitude dessa é uma atitude arbitrária. No caso de cobrança de juros abusivos no cheque especial, o consumidor pode registrar a reclamação no PROCON e também no site ou pelo telefone do Banco Central. No site do BC também é possível acessar uma tabela que mostra quanto cada instituição bancária cobra de juros. Ela pode ser usada como base de negociação para se chegar a um acordo com o banco e adequar os valores do contrato assinado. Caso não haja acordo, o consumidor pode buscar auxílio nos tribunais de pequenas causas. Independentemente de o banco agir certo ou errado, a pessoa precisa saber que o cheque especial é um mecanismo perigoso, que deve ser usado com muito cuidado. Primeiro, as pessoas precisam saber quais são as suas possibilidades. Montar um orçamento financeiro, entender a parcela que caberia e buscar uma negociação junto ao banco. Olha, eu tenho uma dívida de X e eu consigo pagar Y todos os meses. Então, abrir uma negociação primeiro para reduzir a taxa de juros praticada, principalmente se for o cheque especial e o cartão de crédito, tentar reduzir essa taxa e se organizar para pagar essa dívida e não se endividar mais. Outro ponto a ser lembrado, não há um limite de juros no cheque especial, ou seja, os bancos podem cobrar o que quiserem. Nós temos taxas de juros exorbitantes, muito altas. Então, a melhor política numa situação como essa é jamais se endividar. Se for possível, isso é o ideal. Por que o ideal? Se eu vou comprar uma mercadoria e essa mercadoria, eu não consigo comprar essa mercadoria à vista, se eu puder esperar e eu própria juntar devagarinho o dinheiro, botando ou na caderneta de poupança, ou num fundo, ou em alguma coisa desse tipo, isso é o ideal. Direito de arrependimento é quando o consumidor faz alguma compra de produto pela internet ou por telefone e pode devolvê-lo, mesmo que não tenha defeito. Entenda agora quais são as regras e o que é direito meu, direito seu. Você tem o costume de comprar cosméticos por catálogo? Ou acha melhor aproveitar as promoções de produtos divulgados na TV e comprá-los por telefone? Talvez você prefira comprar somente pela internet. Na verdade, não importa em qual perfil você se encaixa. Para todos, existe um direito especial, o de arrepender-se da compra. O direito de arrependimento, conhecido também como prazo de reflexão, é o direito do consumidor de se arrepender de eventual compra realizada no comércio eletrônico, compra realizada por telefone ou a domicílio. Vira e mexe isso acontece. A pessoa compra sem ver o produto e quando recebe em casa, acaba não gostando. Nestes casos, a desistência é garantida por lei. A empresa deve ser comunicada por escrito. Pode ser carta ou e-mail. É preciso ter a cópia do contrato e do comprovante de recebimento do produto. A importância de guardar os comprovantes é para ele poder efetuar uma reclamação, né? De um tamprocon ou até então ajuizar alguma ação. Outra dica importante é evitar fazer depósitos bancários em nome de pessoas físicas e anotar endereço e telefones das empresas. É fundamental que seja feita anteriormente uma pesquisa do índice de reclamação em relação àquela empresa nos sites que tratam desse assunto e também através do consumidor.gov, do Ministério da Justiça, onde pode-se verificar a incidência de outras reclamações que já foram feitas para aquela empresa. Sadir seguiu todos os passos. A compra feita pela internet chegou em casa, mas depois de ver o produto, bateu aquele arrependimento. Primeiro, criei uma expectativa para receber o produto, esperei aquele prazo da entrega. Quando abri a embalagem, me deparei com um produto totalmente diferente das fotos. Situação chata, né? Com o produto em mãos, ele não pensou duas vezes. Quando eu abri e vi que não era o que eu esperava, a primeira coisa que eu pensei foi, vou entrar em contato para tentar devolver. E conseguiu? Consegui. Não tive muita burocracia. Entrei no site, que eu adquiri o produto, preenchi um cadastro, e lá eles me enviaram um e-mail com todas as informações que eu deveria atender para que fosse entregue o produto, como utilizar a mesma embalagem, mandar a cópia da nota fiscal, apontar, no caso que era mais de um produto que eu tinha adquirido, apontar na nota fiscal que produto eu estava devolvendo e o motivo da devolução. Desde 2013, o comércio eletrônico passou a ter regras mais rígidas no Brasil. O decreto presidencial nº 7.962 incluiu regras para as compras em lojas virtuais no Código de Defesa do Consumidor. A intenção foi tornar mais claras as informações sobre produtos, serviços e fornecedores presentes no site, melhorar o atendimento ao consumidor e preservar o direito de os clientes se arrependerem da compra. O comércio até pode ser virtual, mas as regras que regulamentam esse tipo de serviço são bem reais e é importante entendê-las para evitar problemas. Na hora de comprar pela internet, o site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico da loja. Todas as exigências valem tanto para produtos comprados quanto para serviços contratados na rede. E as ofertas devem apresentar uma descrição das características do produto incluindo riscos à saúde e à segurança dos clientes. A disponibilidade dos itens e se há qualquer tipo de restrição ao consumidor. O decreto veio disciplinando a forma pela qual essas compras devem ser feitas e estipulando medidas de segurança e de garantia para o consumidor. Então fica assim, desistiu da compra? Faça valer o seu direito. No final de todo o processo, quem tem que arcar com a devolução e a entrega do produto é a própria empresa. Essa, inclusive, é uma jurisprudência que nasceu aqui, no Superior Tribunal de Justiça. A Corte julgou um recurso do estado do Rio de Janeiro contra a TV Sky, responsável pelo canal de compras Shoptime, que responsabilizava o consumidor pelas despesas relativas à devolução dos produtos. Seguindo o que estabelece o artigo 49 do CDC, os ministros entenderam que todo custo que o consumidor tenha tido deve ser devolvido para que ele volte à exata situação anterior à compra. Na verdade, o consumidor, no momento do arrependimento, ele passa a ter o direito do ressarcimento do valor pago. Nesse valor pago, já devia vir a informação que está incluído, o valor do frete, o valor de todas as taxas, todos os tributos que incidem naquela compra. Portanto, ele paga um valor e recebe o mesmo valor. E olha o Sadie aí de novo. Não bastasse toda aquela história que ele contou no início da reportagem, as frustrações envolvendo a compra não terminaram com arrependimento, não. E a surpresa maior foi que eu tive que arcar com a despesa do frete de entrega do produto para devolver. Está pensando que ele ficou com o pé atrás? Olha, eu não deixo de comprar, porque acho que 80% das compras que eu faço, eu realizo, são pela internet. Você faz uma busca rápida, não precisa ficar indo nas lojas físicas e comparar o preço. A própria internet te dá toda a ferramenta necessária para você pesquisar valores, pesquisar o melhor produto, as especificidades dele. etc. É torcer para não dar dor de cabeça. Com certeza. Uma empresa não precisa pagar o ICMS quando o transporte de mercadorias for entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Da fábrica para a loja, da matriz para a filial, o transporte de mercadorias é isento do pagamento deste imposto. Até mesmo para outro estado. A redução de gastos com os impostos gera maior capacidade de investimento e melhor atendimento aos clientes. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Imprevistos acontecem. E essa é a maior preocupação de quem decide fazer um seguro de vida. Saiba agora os cuidados e o que é importante considerar antes de assinar o contrato. Os brasileiros estão cada vez mais empenhados em assegurar um futuro confortável a seus familiares. O assunto pode ser pesado para muitos, mas não para a Gilderley. Ao pensar sobre a possibilidade da própria morte, o empresário mediu despesas e rendimentos para garantir a sobrevivência da família na ausência dele. Você sempre teve seguro? Sempre tive seguro. E no seu seguro você incluiu quem? Hoje eu tenho minha mãe e meus dois filhos no meu seguro. Há um tempo atrás tinha minha ex-mulher. Hoje eu sou divorciada e eu tirei ela da pólice e coloquei minha mãe. Uma questão de segurança diante do meu patrimônio. Então eu fazendo esse seguro de vida, na minha falta, eles vão ter esse respaldo para poder sobreviver e tocar a vida. Nas oficinas de lanternagem e pintura de Gilderley, a segurança dos empregados tem prioridade tanto quanto a produtividade. Os mais de 50 funcionários só trabalham com o seguro de vida. O patrão paga mensalmente um valor referente à pólice que pode atender às necessidades dos funcionários. Os benefícios são acidente de trabalho, né? Tem um benefício e também acidente, auxílio funeral e também uma indenização no caso de morte. Por que você decidiu fazer isso? Primeiro a questão de proteção para o funcionário e também uma forma de a empresa atrair o funcionário. Para saber qual o valor do seguro de vida ideal, Gilderley precisou considerar alguns fatores. Tudo foi colocado na ponta do lápis. Qual é a real necessidade dele? É uma cobertura de quê? De morte, de invalidez? É uma cobertura para doenças graves? É uma sobrevivência? Então ele, primeiro, o segurado tem que saber o que ele quer. Então qual é a preocupação dele? É com a família ou é com ele mesmo? Isso é necessário também para o corretor descobrir qual seguro garante mais proteção ao segurado dentro do valor que ele está disposto a pagar por mês referente à pólice de seguro. Por exemplo, se a despesa do segurado é de R$ 6 mil por mês e ao analisar a situação financeira dele, o corretor identifica que para atender as necessidades é preciso de uma pólice de R$ 360 mil aos beneficiários, o segurado não vai pagar esse valor parcelado. Não é assim que funciona. Na realidade, o segurado vai pagar o prêmio, que é uma porcentagem pequena desse valor dividido em parcelas mensais. A questão é que, com o passar dos anos, essas parcelas sofrem reajustes. Isso acontece porque, na medida que as pessoas envelhecem, as necessidades sociais e de saúde aumentam e a probabilidade de morte também. Portanto, o seguro de vida é avaliado pela idade e pelo risco de morte. Quanto mais cedo começar, paga-se menos para ter um valor de cobertura maior, quanto mais cedo começar. E ele vai determinar o que ele quer pagar, quanto ele quer de cobertura. Ah, e depois do sinistro, o beneficiário não tem direito de acionar o seguro quando quiser. O seguro, em geral, existe um prazo. Código Civil, artigo 206, prevê um ano para qualquer seguro. É seguro? É um ano. Desde o sinistro, começa a contar no momento do sinistro, você tem que acionar a seguradora. Tem um ano para isso. Se você passou um ano e um dia, a seguradora vai dizer, é, está prescrita, está bom. Você pode entrar judicialmente, você vai levar? Não. Porque o judiciário disse, aquele, o direito não protege aquele que dorme. Ele não vai te proteger porque você dormiu durante um ano e não foi atrás do seu direito. O segurado precisa ficar atento às regras que estão nas cláusulas que regem a apólice. É importante ler com atenção todo o contrato, principalmente sobre os riscos não cobertos pelo seguro, e verificar o período de carência, ou seja, o tempo de espera até a cobertura começar a valer. Compare planos de diferentes empresas, sempre considerando o mesmo tipo de cobertura. Isso ajuda a evitar parcelas abusivas. O consumidor que se sentir prejudicado pode fazer denúncias e reclamações à superintendência de seguros privados pelo telefone 0800 021 8484. Antes de você assinar aderindo aquele seguro, você tem que ver o que você está coberto. Muitas vezes, e hoje, o que nós mais temos no escritório é seguro de vida contratado, a pessoa sofreu uma doença ocupacional e ficou inválida. Ela vai e diz, seguradora, estou inválida, o meu seguro cobre. Você me deu este pedacinho de papel que se chama certificado de seguro. E aí diz, invalidez permanente está coberta. E aí ela diz assim, não, você não tem direito. Porque na apólice existe uma cláusula que diz assim, doença ocupacional não tem direito. Kelly nem sabia que tinha direito de receber o seguro de vida que fez no banco que trabalhava. Como sofreu uma violência, o advogado dela identificou uma cláusula no contrato que garantia o benefício ainda em vida, em caso de acidente. Mas para receber o que era de direito, foi preciso recorrer à justiça. A seguradora no primeiro momento negou, porque queria entender a veracidade do acidente de trabalho. Quando a seguradora negou, aí nós recorremos mesmo. E após a perícia constatada a veracidade, aí eu recebi o seguro no período de um ano e meio dentro da justiça. Quase dez anos depois do acidente, Kelly ainda briga na justiça para receber outro seguro, o coletivo. Seguro empresarial que foi pago obrigatoriamente por ela na época que trabalhava na instituição financeira. A seguradora tem cláusulas, as letras pequenininhas, geralmente quando a gente contrata a gente não lê. Sempre tem uma coisa para impedir, então eu até brinco que na hora do corretor, na hora de vender esse produto, que no caso foi o banco, aí com todas as facilidades. Mas sempre que você vai recorrer, você encontra dificuldade, mesmo com as dificuldades, ainda é válido. Em julgamento recente envolvendo um segurado e uma empresa de seguros, os ministros do Superior Tribunal de Justiça concluíram que a cláusula que aumenta o valor do prêmio, de acordo com a faixa etária do segurado, só é abusiva quando imposta a pessoas com mais de 60 anos e que tenham mais de 10 anos de vínculo contratual. Artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso fala que você não pode discriminar o idoso num contrato de seguro, de saúde, lá ele fala de saúde especificamente. Mas você não pode discriminar o idoso nesse tipo de contrato só porque ele é idoso, só porque ele tem mais de 60 anos. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto